Ah, não, pelo amor de Deus. Não, essa é boa. História, conta. Agora tu vai me rosa. Agora, cara, pô. O cara dele, olha lá. Eu acredito, cara, que você vai contar essa história da minha mãe quando morreu. Puta, que... Ah, é made vibes, sabe? Não, é uma história real. Não, não, é engraçada, é engraçada. Bom, primeiro, Roberto, um beijo, ele deve estar, enfim. Valeu, Roberto, obrigado aí, porra. O cara tava jantando. Sim. Vou pegar aqui uma água. Dá uma água aqui, mas na verdade, quando a minha mãe... Minha mãe teve Alzheimer, né? E ela, quando faleceu, foi pra mim uma tristeza muito grande, porque ela teve Alzheimer 16 anos. E quando a pessoa tem Alzheimer, ela escolhe alguém da família e fica... Sim, ela escolhe você pra ficar bom. Então, você nem chega perto, porque ela ficava nervosa. E o meu irmão tinha... Quando a minha mãe viu o meu irmão, mesmo ela com Alzheimer, viu o meu irmão... Sai daqui, então. Então, aí quando a minha mãe faleceu, graças a Deus, porque ela já tinha... Ela ficava... Quando a pessoa... No último momento do Alzheimer, a pessoa fica assim, ó. Aí você faz assim, a pessoa... Entendeu? O corpo funciona, mas a cabeça vai embora. Aí a minha mãe faleceu, eu... Puta, chorei, fui lá, fui a primeira que chegou lá. Aí... Minha mãe era muito... Chorei e o cara tá rindo. Não, minha mãe era bem amorada. Meu pai também, os dois eram bem amorados. Aí quando eu cheguei lá... Enfim, conversei, chorei, aí arrumei, mandei maquiar minha mãe. Tava numa clínica de Alzheimer, né? Então, trocaram a roupa dela, arrumaram ela, toda bonitinha, tá, não sei o quê. E aí, chegou a minha mão, foi lá, chorou, chorou, chorou. Minha mãe tava coberta, né? Assim, só o rosto aqui, chorou. Aí, fomos tomar um negócio, tal, esperando a minha mãe chegar, tal. Aí, quando foi... Depois de três anos, já tava dando risada, no bom sentido. Falando, meu irmão, eu falei, ó, Clóvis, Clóvis, meu irmão. Aconteceu uma coisa muito complexa. O que aconteceu? Olha, eu vou te contar uma história. Respira aí. Falei, o que que foi? Falei, ó, você sabe que a mamãe brigava com você. Ela não gostava de você por causa das armas. Falei, eu sei disso, mas isso é uma doença. Claro que eu amo ela, sei. Então, mas quando eu fui lá, primeiro a chegar, ela tava aqui assim, né? Assim, né? Morta já. E aí, eu falei, mamãe, te amo, tal, não sei o quê. Daqui a pouquinho, o seu filho tá chegando. Aí, teve, aconteceu um negócio. O que que é? Vamos lá. Vamos lá, né? Aí, a minha mãe tava coberta, né? Aí, imagina, você tá em casa, aqui tá a cama. O rosto da minha mãe tá aqui, vai. Ali tá o pé da minha mãe. Tá. Eu tava no pé dela, certo? E o meu irmão tava aqui do lado. E ela aqui, né? Aí, eu falei assim, bom, Cláudio, agora eu vou dizer, quando eu falei de você, o que aconteceu? Aí, eu fui puxando a roupa, a roupa, não, puxando o lençol da minha mãe. Quando eu fui puxando o lençol da minha mãe, a mão dela tava assim. Eu peguei, falei, mamãe, eu peguei e fiz assim no dedo da minha mãe, né? Aí, caralho, cara, o filho da bunda. Deixou uma última mensagem pro irmão, né? Quando a minha mãe veio aqui, o que que é isso? Falei assim, ó, não sei. Quando eu falei de você, falei, o seu filho tá vindo, ela começou a fazer assim, ó. Aí, o dedo ficou assim. Cara, a gente começou a rir, chorar, rir, chorar. Esse é um assunto. Agora, o meu pai fez uma coisa comigo. Não, foi foda. Meu pai fez uma coisa comigo, que é esse também, eu vou pôr no meu livro, que quando meu pai faleceu, eu fui avisado, o meu tava todo mundo viajando. Eu fui primeiro a chegar lá. Quando eu cheguei no hospital, o problema de, enfim, morreu. Aí, eu, puta, antes de morrer, né, meu pai tava vivo. Quando eu cheguei, todo o loja. Falei, papai, que eu tô médico. Meu pai falou médico. Deixa eu com o meu filho aqui. O médico saiu. Papai, filho, me dá um abraço. Isso tem 20 anos. Meu pai sempre foi bem-morar também. Aí, eu peguei e abracei ele. Morreu, aí eu, pê, eu já vi que ele tava muito mal. Fica, ele não tinha jeito, né? Pê, o perilinho. Sabe o que ele é, o perilinho? Aí, eu comecei a chorar, me abracei, meu pai, passava a mão na ele. Fiquei uns 20 minutos falando um monte de coisa. 20 minutos depois, meu pai já deu o filho, eu, puta, que é uma parada! Aí, saí, quase desmariei. Puta, que parada! Que filha da puta, cara! Porra! Aí, o médico falou, o que foi? Não, o seu pai perguntou como é que faz pra desligar o aparelhinho. Eu contei, eu não sabia o que que era, mas o seu pai não tá bem. Aí, pai, cara, ele falou, não, filho, eu queria saber, quando a gente morre, o que que as pessoas falam? Porque, gente, eu não sei se eu vou virar, quando eu morrer, eu vou ficar vendo as pessoas chegando. Isso é muito filme. Então, eu queria saber qual é a reação. Eu falei, vai pra PQP, eu vou te matar, filho, no arranque-fuso. Pô, eu fiquei mal, cara. Sim, e o pior é que logo depois ele morreu, né? É, mas ele morreu nesse dia. Aí, vou tentar não me emocionar, porque ele falou assim, filho, eu vou morrer feliz. Eu falei, por que, pai? Ele falou assim, você me falou em morte coisas que eu nunca ouvi em vida. Jamais vou te esquecer. E aí, eu vou te esquecer. Obrigado.